O crime aconteceu por volta das 4 da tarde de ontem no Bar da Wanda, na passagem Jambu, no bairro do Guamá. Segundo testemunhas, sete homens encapuzados chegaram em um carro e três motos e dispararam contra as vítimas que participavam de uma festa. Quase todas foram baleadas na cabeça. Dos 11 mortos, seis são mulheres e cinco são homens. O governador Helder Barbalho reuniu a cúpula da segurança ontem à noite para dar início às investigações. A minha solidariedade às famílias e, acima de tudo, a minha mensagem ao Estado do Pará. Nós não vamos recuar. Se esta iniciativa, se este sinistro ocorrido no bairro do Guamá é para intimidar as ações de segurança pública do governo, esqueçam. Nós vamos continuar firmes trabalhando para garantir o direito da população a ter paz, a ter segurança pública com qualidade. A Polícia Civil trabalha com várias hipóteses. Uma delas é que a chacina tenha relação com o tráfico de drogas, já que o bar era um ponto de venda e consumo de entorpecentes. Esse bar, onde ocorreu o fato, ele já foi checado pela Polícia Civil, ele tem autorização da DPA para funcionar até o dia 27 de junho de 2019. Então, em termos legais, não havia muito o que se fazer porque o bar estava autorizado a funcionar. Obviamente que as informações que chegaram até vocês, que chegam até nós, elas são parte da enquete policial. Todas elas são checadas, observadas e muitas informações estão chegando até nós. E a gente aproveita o ensejo para que a população possa colaborar com as instituições de segurança, no sentido de trazer informações. A gente sabe que esse tipo de crime é um crime que as pessoas quase não gostam de falar. E nós temos um canal para isso, que é o 811 que denuncia.